3, 2, 1... E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma live de Dungeons & Dragons Day 13 do Doom... Tales of Doom, na verdade E estou aqui com meus amigos E aí amigos? E aí galera, boa noite Opa, boa noite galera Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pra você que tem insônia E estou aqui com a galera do chat E aí galera do chat? Eles vão ver isso daqui a alguns minutos, então, beleza E aí, quem que vai ser o Iverles que vai contar? Acho que para a alfabética, acho que tinha que ser o Aka, né? Não, eu vou deixar vocês fazerem primeiro Deixa o Cauê fazer o Iverles Germano primeiro Ah, é verdade, é verdade Ainda mais que foi a discussão lá dele ter corrido Vai ser melhor o Germano fazer É, não, é justo É bom você descrever o meu ato com gravura aí Deixa eu lembrar ali o... O Bardo, teve o Bardo Não, onde começou o outro jogo? Não, não, o outro jogo começou com a gente dentro da Dungeon já E a gente tinha acabado de abrir a porta, eu acho Não, a gente matou os gols já Matou os gols já? É É, tinha matado os gols Tá, vamos lá Na última... Na última... Como que você narra? Voz de Iverles? Não tem voz, né? Na última aventura É voz de Iverles, irmão É, na última aventura nós adentramos numa tumba daquele maldito Moander Meus antepassados honrosamente se sacrificaram para trancafiar a criatura Mas ela voltou Agora cabe a mim, o último herdeiro de minha família, terminar o serviço Adentramos nas tumbas onde enfrentamos criaturas horrendas Mesmo meus atrapalhados amigos sofrendo vários ataques, eu consegui proteger a todos Enfrentamos uma criatura que voava com a cabeça pegando fogo Soltamos, levamos um faribol onde aquele clérigo inútil caiu Mas eu bravamente resisti Porém, seguindo o comando do paladino Fui fazendo uma retirada estratégica Mas aqueles tolos não entendem nada de estratégia E voltei para auxiliá-los no combate Praticamente liquidando sozinho a criatura Aê, porra Cara, eu encontro esse piratão, por exemplo Mas o Iverles acha que se não fosse ele O Iverles é diferente o mundo, é Se eu na raça eu ia falar É aquele grandioso paladino que destruiu Não, não foi É pra imitar o Iverles É pra imitar o Iverles Ai, velho Não, cara, eu acho que eu dei uns 16 de dano É, você deu bastante dano Ponto de inspiration pro mestre ou não? Inspiration pro mestre Ai, ai Beleza, eu já dei ali o meu second wind, tá? Vocês decidam o que vocês vão fazer Só sei que eu já gastei o meu second wind Tá, beleza, gente, deixa eu voltar aqui Eu preciso de um short chat Vocês estão ouvindo o barulhinho dos morcegos? Eu tô, tem tipo uma... Não, não, algo pingando Eu tô, eu tô Eu levanto Ajuda ele a levantar, pô Acabou de que é do chão Tá com um PV, tá? Gente curado Deixa eu voltar aqui Eu não tô no mapa Por isso que não tu tá entendendo o que tá acontecendo É... Cara, vocês estão ali Exatamente aí do lado do símbolo de Moander Ali Uma coisa bonita de ficar do lado, né? A posse que suja e tá... Vocês têm até uma impressão que tem uma hora que parece que essa boca fecha, assim Meio... meio bizarro Vocês veem que a água... a água aqui parou de borbulhar, né? Não tem mais o sangue ali, né? Na verdade Uhum Eu acho que eu tô... eu tô... assim... acho que todo mundo aqui... assim... as roupas mesmo estão praticamente... peladas, assim... tem armaduras que estão roais... Eu uso cota de malha, então... olha... o Ivelhas está pelado Mas meus hobbies, assim... Assim, vocês estão... o que não é mágico, assim... sofreu bastante com o fogo Com o desgaste É... Até te facilitou a correr, né? Porque você foi bem atlético ali, então... Sim De fato É o velho mais atlético que existe Vixe Maria! Vocês nunca viram os velhos com tanta vontade, assim... Eu vou virar... eu vou virar pro grupo e falar... é... acho que precisamos descansar o... mais rápido possível É... eu até poderia... curar... os que estão feridos... como eu mesmo... mas... isso... esgotaria magicamente... eu... realmente acho que... vai ficar difícil seguir assim... Esse Survive aí foi pra achar algum canto aí, pra... pra um raste... Cara... aqui dentro não tem nenhum lugar que seria ok... porque tudo fede a morte... muitos insetos no chão, assim... Será que se fazer uma fogueira, alguma coisa assim? Daria? É... Cara... assim... aqui dentro é meio... meio úmido, tal... e... assim... é bem complicado... Aqui... é um lugar que... por exemplo... vocês tem uma visão boa do corredor, né? Uhum... e não tem nada pra trás... Porta tá trancada e não tem nada pra trás, tipo... Claro que aqui dentro desse bagulho vocês estão cabreiros que a porra da caveira saiu dali... mas aparentemente não tem mais nada... Uhum... Mas ao mesmo tempo é uma visão bizarra, né? Porque você tem equipamentos de tortura... Uhum... Eu não me lembro, assim... Os dois que entraram lá, assim, até... é mais desconfortável até... porque vocês lembram dos horrores que vocês viram lá... e aqui parece ser pior, tá ligado? Aqui não são armas, tá? Aqui são tipo equipamentos de tortura mesmo... aqueles bem medievais, assim... Eu tô, assim, com... com uma mão, assim... Esse perception... Mas pra... O meu braço, ele tá... tá todo queimado ali... em carne viva... e inclusive outras partes do meu corpo também... Acho que só metade do meu corpo tá meio queimado... meio dois caras, assim, que eu passei no save... Não, não é assim, né? Mas... vamos lá... E aí... eu... eu pego... É que você pulou e queimou só a parte de baixo, entendeu? Não, eu... Eu nem imagino a pirueta épica que eu dei pra... pra tomar medalha de dano... que eu tirei 21, né? Pô, a verdade é que ele... ele subiu aqui na mão, tá ligado? Ele falou... me proteja, Moander! Deu uma horadinha na hora ou não? É... 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 deixa eu só... Beleza, eu rolhei um perception... o que que eu encontrei uma coisa diferente aí... Deixa eu só terminar de perguntar aqui... Não, calma... Então, é... com esse survival aí... eu... eu... Na minha cabeça, o melhor lugar pra... pra descansar seria esse aqui mesmo, dentro da tumba? Sim, sim... Tá... Então eu vou... eu vou virar pro grupo e falar... É... apesar da bizarrice que é essa sala... Ahn... creio que... Seja o melhor lugar pra... Pra nos recuperarmos um pouco... Talvez... É... 9 Paladino, você poderia... É... só... Só... Sem querer ter OP... O... 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 Fala de... O... 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 акapelo... É... O... deal... Camario... Eu já falo se pode rolar ou não. É, eu to sabendo. Oi gente, se pode rolar vai. Pode ser que eu saiba. Como é que eu sei? O velho zole assim pro clérigo. Clauduin. Seja útil e jogue água benta nos restos da caveira. O meu plano ia ser pegar o martel do paladino e destruir aquilo até virar pó de cocaína. Mas isso é uma boa ideia também. Violência não funciona contra magia. Eu pego o cantinho de água, começo a rezar pra Pralathander invocando a sabedoria e o poder divino de luz dele e peço que ele purifique esse resto impuro de ser que não aceitou a morte e deveria ter aceitado. Mano, o que que é isso aqui? É uma esteira. Você puxa... Ah, beleza, beleza. Eu quero olhar aqui dentro desse posto. Investigation, Perception... Eu digo... Saia daí, guerreiro. Deixa eu só... Quando você joga ali, cara... Na hora que você joga ali... Você percebe antes da água bater... E os olhos dela já tinha uma... Aquena labareda dentro. Como se estivesse... Voltando a vida. Ou a não vida, né? A caveira daí. A hora que a água bate assim... Ela literalmente queima como se fosse ácido. Que restaurou do crânio ali até... Não deixar mais nada no chão. Aí o Ivelius, se quiser, pode explicar... Que isso evite que ela se restaure. Eu pego e falo... A magia necromântica... Pegando o bracinho... É muito forte. Ela voltaria à vida... Dentro de alguns minutos. Cara, eu... Chegando aqui no Ivelius... Pego... No braço... Estourado dele aí... Falo... Que... Que a beleza de Sunni... Restaure um pouco da sua dor, meu amigo. Dura... Cinco pontos de vida, hein? Beleza. Alguma das... 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 Das manchas cicatrizes ali, foi e tal. É. Nós realmente vamos... Descansar? Eu acho que é necessário, pois o Mago está fraco. Eu comento ali... É... Não... Acho que não temos outra escolha. O Mago está fraco. E... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras deitados lá, piaça, assim, né? Os caras sentados na esteira... Ah, o Mago, o Mago não está aguentando... Os caras sentados na esteira, assim... Eu falo... É... Eu falo... Se isso vai me permitir recuperar minha magia, então... Eu ainda tenho um pouco que posso usar para nos curar. Eu... Eu... Eu olho para o personagem aí do Primeiro Espada e digo... É... Eu sou um Mago. Eu nunca estou fraco. A Magia Cana... Tá bom... Sempre está fraco. Tá bom, então... Você vai tomar, então... A primeira... Você fica com a primeira ronda, então, tá bom? Daí me falou... Eu sou um Elfo. Eu vou usar a Player of Hell. Você é um Elfo. Você deve saber fazer isso muito bem. É... Com ela eu posso curar até 6 criaturas. É... Não sei, eu conheço. Pode... Pode fazer aí, filho. Ô... Germano... Eu quero... Eu quero chegar no... No Fighter aqui. Eu quero rolar um Medicine pra tentar detectar que tipo de ferimento é aquele que não se cura. É... Do meu rosto. Deve ter uma... Uma mancha aqui na minha cara, cara, gente. É... É Medicine mesmo? É, cara. Só espera entrar o Pre-Off Healing. Daí vai ser mais fácil você saber que ele não tá curando. Beleza. Você não sabe ainda, né? Manda... Manda ver aí. Mestre, eu rolei aqui um Perceptor pra tentar perceber alguma coisa e um Arcana. Algum coisa? Tá. Quando eu fui chegar você falou. O Arcana no que, exatamente? No Poço. Claro. Eu tenho que entender primeiro o que é isso aqui. Mas meu foco é isso aqui. Cara... Tá. Você olha ali... Pra ter curado 9. Se me curar 9 eu ficaria com... Curou 9 de cada um aí. É... Cara, você percebe na... Na lateral, tem algumas inscrições ali. Puta... Não dá mais... O tempo já corroeu. Mas é parecido com aquilo que tava escrito no circo? Sobre Moanda e tal? Cara, então... Você acredita que sim, né cara? Não tem sentido ser outra coisa. Bom... Provavelmente foi algo ritualístico assim. Provavelmente esse sangue que tá aí até hoje vem de centenas de mortes ali. Como eu não me sinto plenamente curado... Essas caveiras em volta aqui se vê que tem quase uma centena de crânios aí pelo menos. Beleza, mestre. Eu... Eu olho assim... Eu pego assim... No meu queixo assim... Meio... Meio desconfiado. Ah... Porque... Eu sei que não é um... Não é um... Não é um... Não é um altar isso, aparentemente, né? Ah... Então eu quero dar um jeito de congelar isso aí. Fazer uma camada de gelo por cima do sangue com o Frost Race. Caralho! Ah... Enquanto isso eu continuo... Cara, você começa a jogar o Frost ali e ele aparentemente não faz efeito. É porque... Tem... Tem muito... Tem muito sangue, né? É magia fraca, é isso? Cara... Talvez algo... Porque assim... Esse sangue já era pra ter evaporado, era pra ter coagulado. Coagulado. É... Então assim... Ele... Esse negócio tá fechado há pelo menos 600 anos. Então... Tipo... Não era pra ter sangue em teoria fresco aí, tá ligado? Veja ele fazendo ali, pra eu tentar entender. Eu pego a minha primeira faquinha ali, a minha faquinha ali, e vou fazendo umas rundas no chão. Eu quero conjurar Detect Magic. Dez minutos. Tá. Enquanto ele conjura isso, eu vou me aproximar do Clérigo. Galera, cura agora... 21, por favor. Fala... Fala aí sim! É muito além da minha vida. Eu vou encher os temporários com isso aí? Se não encher... É... A minha barrinha passou ali também. Não tem problema. Eu vou me aproximar do sacerdote... É... Com licença... Galduin. É... Por mais que você use a sua magia divina para me curar, eu sinto que a minha vitalidade está fraca. Mesmo com você usando a sua magia divina. Eu sinto que há algo diferente desde que aquela criatura me tocou. Espere... Acho que eu posso resolver isso. Eu toco nele... Uhum. E começo a rezar. Falo... Que a sabedoria de Latander guie meu sangue celestial e permita que este homem recupere toda a sua saúde. Eu uso Lesser Restoration como parte da minha habilidade de azimar. Uhum. É... É... Deixa eu só lembrar como é que chama. É... 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 Legado celestial. É... 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 Primeiro roll e bom de medicina. Desde medicina na Relígion. Tá melhor a... Quanto deu? Deu 15. 15. 15. Cara, você ali no religion, você lembra da criatura que deu o dano, né, tipo, lembra de ter lido sobre isso e tal, a sua mentora Waka que rolou, né, você lembra da sua mentora ter falado isso daí, e ela fala que realmente esse tipo de criatura, os Rife, tem esse toque macabro, né, que muitas vezes dá um dano e realmente não consegue ser recuperado com sua garra, ele literalmente suga a vitalidade da pessoa. E, mas normalmente, ele consegue se recuperar depois de um tempo, não tem... Só demora mais mesmo. Isso, em jogo, né, ela não vai usar esse termo, mas depois de um long rest volta ao normal. Beleza, é... Só que você sabe que é muito perigoso, se ele tivesse morrido com essa, por causa desse ferimento... Ia virar uma coisa. Ia virar um zumbi em 24 horas. É, então eu venho aqui, dou uma olhada ali, lembro dos ensinamentos da Claire, falam, a Claire já me disse algo sobre esse tipo de ferimento. Ainda bem que você não está morto, guerreiro, senão teríamos que enfrentar você morto. Vocês teriam um problema se me tentassem enfrentar. Fique tranquilo que, provavelmente, depois de algum tempo, o seu corpo irá conseguir se recuperar dessa ferida. Só eu acho que o personagem do Nick é um velho de dois. Não, é porque ele gosta de... Não, o nego chato já tem, né, bicho? Vamos maneirar aí. Eu não sou chato, eu sou confiante, é diferente. Parece um monte de velho. É o que eu falo também. Eu não sou chato, você é chato. Não, o cara não é velho, não. Na hora que ele fala, vocês teriam problemas de me enfrentar, eu comento. Seria duro pra mim ter que derrubar um amigo. Vai, gente, busca a régua lá, mede e depois a gente continua, vai. Termina uns 10 minutos, como é? Cara, é, termina, você dá ali o Detect Magic, cara. Tem, puta, é aquele negócio assim, é uma magia muito forte, né, você concentra ali, ela é muito poderosa e tal, um tipo de necromancia, cara, isso aí é bizarro, assim. Nunca vi uma aura nesse sentido. Assim, a grosso modo, ela é meio selvagem, assim. Você imagina que esse tipo de ritual é pré-weave, tá ligado? Pô, louco. Ela... O que é pré-weave? Tu não sabe. Eu sei, mas é o jogador que quer saber. Então, depois a gente explica. É, e provavelmente até lembra um pouco, assim, não tem ligação, mas lembra o tipo de magia do Orbe, cara. Beleza, Mestre, eu... Você sabe que o Mwander, ele é do tempo de Neteril e tal, no meio antigo, então, o tipo de magia dele normalmente é mais bruta, né? Sim, sim, sim. Eu quero dar um 0800, eu digo, Paladino, por favor, ande comigo. Eu quero dar uma olhada no resto do tempo, na parte que nós já exploramos com meu olhar arcana. Dura 10 minutos, então dá tempo. Eu vou acompanhando ele aí. E aí, como é que vai vir? Mal, né? Acabei de cair. Ah, porra. Acontece. Cara, eu vou dar um time-wire, só pra explicar tudo rapidamente. Cara, o residual de magia aqui, provavelmente já...